Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem e que nessa noite de segunda-feira que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, sobre tudo que você tem. Estamos muito felizes por você estar nos acompanhando e deixando também os seus pedidos de oração aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook. Olha, não deixe de colocar, porque nós vamos orar durante todos os dias pelos pedidos que estão sendo feitos. Aproveita já, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também sejam alcançados através da oração e através desta mensagem. E para isso, para marcar esse dia, para que essa mensagem seja gravada na sua mente, eu quero ler com você um texto da Bíblia. Você pode me acompanhar? Pegue sua Bíblia aí no Salmo 37, no verso 5. Preste atenção no que está escrito. Talvez essa seja uma das situações mais difíceis para o ser humano, mas eu tenho certeza que através da oração, nós vamos conseguir poder de Deus para fazer isso. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia e por Tua paz em nossa vida. Senhor Deus, aqui nos colocamos ajoelhados implorando a Tua misericórdia. Peço a Senhor pelos pedidos que têm sido escritos, Senhor, nos vídeos, nesses comentários dessa semana. Abençoa, Pai, a saúde desses amigos. Abençoa, Pai, os pedidos ali com respeito aos familiares que estão doentes. Abençoa, Senhor, os casamentos que estão ali sendo descritos, que precisam do Teu poder para serem restaurados. Abençoa, Senhor, os adoentados. Abençoa, Senhor, os filhos afastados. Traga esses filhos de volta, Pai, porque sabemos que breve está o dia da Tua volta. Senhor Jesus, por favor, alcança os nossos familiares que ainda não conhecem a Tua palavra e ajude o Senhor a entregar a vida a Ti como nós entregamos. Em especial essa noite, ajuda no Senhor a confiar toda a nossa vida em Tuas mãos. Mais uma vez, pedimos que o Teu Santo Espírito dirija o pastor Michelson Borges mais nesse tema dessa noite. Grande Deus, alcança os corações e que esse vídeo, que esse momento, que essa semana chegue, Senhor, em todos os lares desse mundo. Pedimos, sabendo que não merecemos, mas confiando, Senhor, nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome que pedimos. Amém. Hoje, teremos, então, mais um tema com o pastor Michelson Borges. Que Deus abençoe grandemente. E o tema de hoje é a decisão mais importante. Que Deus abençoe a todos nós. Continue com a gente. Já compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe, pastor. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui, mais uma vez, no campus do NASP, Engenheiro Coelho, para darmos prosseguimento à série Laodicianos, o povo do juízo. Muito obrigado por nos receberem em sua casa, através do seu computador, tablet, celular, não importa. O dispositivo importa que nós estejamos conectados, não só pela internet, mas conectados com Deus, o nosso Criador. O tema dessa noite é a tarefa mais importante até aqui. Nós já entendemos que Deus tem um povo especial neste mundo. Deus tem um movimento que está proclamando a volta dele. Ele tem também advertências especiais para que essas pessoas mudem sua conduta, se consagrem mais a Deus, recebam o Espírito Santo, a fim de concluir a missão que os pioneiros tão bravamente começaram. Mas que tarefa é essa? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia para lermos juntos um texto de Apocalipse, capítulo 14, versos 1 a 13. Vamos ler juntos? Apocalipse 14, versos 1 a 13. Diz assim o texto inspirado. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, uma voz poderosa como de multidões, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas tocando quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico, diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Não se preocupe com alguns elementos aqui proféticos, detalhes, simbólicos, porque numa dessas noites ainda vamos estudar mais a fundo a natureza, quem são esses cento e quarenta e quatro mil e por que são apresentados aqui desta forma. Hoje ainda não entraremos nesses pormenores. Continuando aqui, verso 6. E aqui o subtítulo é a segunda voz. Note, é uma mensagem importante dividida em três blocos. Aqui o que estamos lendo agora. Então, segundo bloco. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz Se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o verso 12 diz, Aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses? Quem é esse povo especial, que está proclamando essa mensagem e aguardando Jesus? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, Escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E no domingo e no sábado, vimos que a obra dos pioneiros, que nesse momento estão descansando no pó da terra, de fato, os acompanham. A pregação deles, a missão deles, a vida deles ainda nos inspira aqui no século XXI. E eles são bem-aventurados, porque cumpriram a missão. E você? Quer ser também um bem-aventurado? Faça também como eles fizeram. Cumpra a missão. Faça aquilo que Deus pede que você faça. Primeiramente aceite essa mensagem salvadora. E depois abrace essa missão. Porque, como diz Ellen White, todo o verdadeiro converso nasce para o reino de Deus como missionário. Nesta noite, vamos estudar então qual a missão mais importante que Deus nos conferiu. Agora um detalhezinho só por curiosidade. Você percebeu que aqui no capítulo 14, nós começamos ali a ler a descrição dos 144 mil, que, repito, vamos depois conhecer melhor no outro estudo. Nós vemos ali então os 144 mil já salvos diante de Deus, de seu trono. E em seguida, o texto volta no tempo e narra aqui qual a mensagem que esses salvos proclamaram. Por que é importante saber disso e conhecer esse detalhe? Porque o Apocalipse, diferentemente do que alguns pensam, não é um livro linear. Os capítulos bíblicos, na verdade, os versículos, foram uma invenção posterior. Muito útil, por sinal, mas às vezes atrapalham um pouquinho. Porque nem sempre aquele, a pessoa que inventou essa classificação, essa divisão em capítulos, foi muito feliz nessa divisão. Então, às vezes, quebra um capítulo onde não deveria ter quebrado. Só que Apocalipse não é um livro como os livros comuns hoje em dia, que tem começo, meio e fim. Ele é um livro que é organizado numa estrutura quiástica. O que é isso? É uma estrutura espelhada. Então, o primeiro capítulo corresponde ao último, o segundo ao penúltimo, o terceiro ao antepenúltimo, até chegar ao core, ao centro, a mensagem importante do livro que está ali entre 12 e 14. Os salvos vencendo pelo sangue do cordeiro, o dragão, o satanás, sendo derrotado por Jesus, o cordeiro. E aqui é interessante porque nós vemos exatamente essa estrutura de flashbacks. João narra um assunto e depois volta no tempo. É muito importante saber conhecer essa estrutura literária do Apocalipse. E aqui vemos um exemplo. Se fosse linear, como ficaria isso? João tem uma visão em que ele vê os salvos no céu já redimidos, livres do perigo e, de repente, ele começa a contar das mensagens que foram proclamadas ao mundo da punição à besta, a satanás. Então você percebe claramente que é um flashback, é uma volta no tempo. E assim, há vários momentos do Apocalipse que se revelam dessa forma, essa estrutura literária. É importante, repito, saber disso e fica aqui mais como curiosidade, tá bem? Vamos lá. Testemunhos seletos, volume 3, página 288, Ellen White escreveu o seguinte, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles, incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, que eu acabei de ler aqui em Apocalipse 14. Agora, grifei esse trecho. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Se nenhuma obra há mais importante do que pregar as três mensagens angélicas, é óbvio que nós precisamos compreender muito bem o que são essas mensagens. Louvado seja Deus por todos os trabalhos que a Igreja Adventista tem feito no mundo. a Adra atendendo pessoas em necessidades emergenciais. Louvado seja Deus por projetos como Quebrando o Silêncio, Vida por Vidas, Doação de Sangue, Mutirão de Natal, tantas coisas lindas que mostram o engajamento social da Igreja, porque a Igreja também tem esse papel. Mas, não podemos esquecer que, embora tudo isso seja importante, são atividades, digamos, acessórias para possibilitar que nós continuemos pregando a mensagem de Deus. E, segundo Ellen White, não há obra mais importante do que essa de nós levarmos avante essa pregação das três mensagens angélicas. Então, o que faremos essa noite? Vamos estudar mais de perto que mensagens são essas que nós temos que pregar. Nós temos que compreendê-la bem para pregar. Veja, estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, livros, revistas, sites, enfim, todos os meios que Deus colocou à nossa disposição. Temos que dar ao mundo essa mensagem, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que iam de acontecer. Isso a gente chama de historicismo. É a visão historicista de profecias que começa lá no tempo do profeta ou até antes disso e avança pela história concluindo, culminando com a volta de Jesus. É assim que entendemos, é assim que os textos de Ellen White nos apresentam essa forma de ver as profecias. E Ellen White então disse que nós temos que anunciar essa mensagem levando em conta o seu cumprimento ao longo da história. Nós podemos dividir as três mensagens angélicas em quatro ênfases muito claras no texto. Justificação pela fé, os dez mandamentos, o santuário e a reforma de saúde. Comecemos pelo primeiro aqui então, Justificação pela fé, mensagens escolhidas volume 1, página 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem da Justificação pela Fé é a mensagem do terceiro anjo e tenho respondido é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Note que se fôssemos extrair a essência das três mensagens angélicas o que viria é a mensagem da Justificação pela Fé, a doutrina da Justificação pela Fé. E se eu fosse espremer um pouquinho mais essa doutrina para obter uma palavra eu entendo que seria a palavra dependência. O que essas mensagens nos ensinam é aquilo que nós já deveríamos saber por meio de Jesus que disse sem mim nada podeis fazer. Vocês são raminhos ligados à videira se não estiverem conectados à videira não fluirá a seiva vital para a vida de vocês e vocês secarão. É justamente a condição laodiceana mornos secos sem vida como ser um cristão desconectados de Jesus? Por isso a tônica das três mensagens angélicas que é a Justificação pela Fé pode ser resumida com dependência. Você percebe que na mentira original lá em Gênesis Satanás tentou levar Eva e Adão a pensar que poderiam viver sem Deus? Ele disse olha, vocês podem pecar podem comer esse fruto que vocês não vão morrer coisa nenhuma Deus está escondendo o jogo de vocês e além de não morrer vocês serão como Deus na verdade Satanás queria ser como Deus sempre quis a partir do momento que o pecado misteriosamente se alojou em seu coração ele quis ser como Deus quis se exaltar até o nível de criador que é absurdo isso o pecado deixa as pessoas loucas realmente e aí quando é expulso do céu ele inocula em Adão e Eva esse vírus inicialmente em Eva esse vírus da independência pode pecar pode se afastar de Deus você é imortal você pode ser como Deus e você percebe como essa filosofia ela existe hoje de várias maneiras pelo mundo você percebe como há pessoas que creem que mesmo que morram vão reencarnar como se houvesse uma entidade independente dentro delas uma alma imortal há muitas ideologias que sustentam esse tipo de pensamento outras ensinam que se você meditar de forma transcendental olhar para dentro você encontrará um Deus mas o que as pessoas encontram quando olham para dentro é um vazio são trevas espirituais que devem ser iluminadas pelo Espírito Santo por Deus são distrações satânicas cortinas de fumaça mentiras que só afastam as pessoas de Deus e as levam a desesperança por isso a nossa mensagem primária como cristãos como pessoas que vivem o período de laodiceia é dizer ao mundo que nós precisamos desesperadamente de Deus nós não somos independentes da fonte assim como um celular por exemplo quando é carregado na tomada e a bateria está ali cheia de energia você desconecta da tomada ele dura algum tempo na verdade algumas horas mas finalmente ele acaba desligando apagando assim é o ser humano assim são todos os seres a fonte de vida é Deus nós não somos independentes nós precisamos de Deus para viver e será assim eternamente nós não temos vida por nós mesmos essa vida nos é emprestada graciosamente por Deus mas Satanás quer que nós cremos na mentira de que somos independentes quando somos totalmente dependentes e como é bom saber que somos dependentes de um Deus todo poderoso e todo amoroso como é bom saber que temos um colo tão poderoso no qual nos aninhar não é bom saber disso bem a mensagem é central dessas três mensagens angélicas a mensagem é tarefa mais importante da igreja é dizer para o mundo exatamente isso nós precisamos desesperadamente de Deus nós precisamos nos entregar a esse Deus maravilhoso e reconhecer nossa dependência dele a essência dessas mensagens é isso na verdade as três mensagens angélicas anunciam uma verdade e denunciam uma mentira anunciam uma verdade de um Deus todo poderoso que na Bíblia se revelou e a mentira de Satanás da besta e dos poderes que ele usa como testas de ferro é uma denúncia e um anúncio por isso nós temos que dar ao mundo essa mensagem segundo aspecto dessa mensagem ainda um texto importante aqui em sua grande misericórdia enviou o senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones essa mensagem isso lá em 1888 é importante você conhecer essa história também da igreja essa mensagem devia ser por de maneira mais preeminente diante do mundo o salvador crucificado o sacrifício pelos pecados de todo mundo essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor ou seja com o poder da chuva seródia do Espírito Santo e regada com o derramamento do seu espírito em grande medida façamos isso essa é a nossa missão ponto 2 os 10 mandamentos vida em si nos páginas 86 e 87 quando foram postos os fundamentos da terra quando a vida é criada aqui nesse planeta também foi posto o fundamento do sábado portanto ele é o memorial da criação como nós dizemos foi me mostrado que se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado jamais teria havido um incrédulo ou ateu a observância do sábado teria preservado da idolatria o mundo foi mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus nós vemos isso em Apocalipse 14 9 a 14 esse terceiro anjo representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina dos olhos e em resposta a esta advertência muitos abraçariam o sábado do senhor porque essa ênfase toda no sábado será que ele é mais importante que os demais mandamentos não os 10 mandamentos são o código moral pelo qual os cristãos devem se pautar é a nossa diretriz na vida é uma cerca de proteção na verdade que Deus colocou em volta de seu povo para que ele saiba o caminho a seguir não matarás não furtarás não mentirás seja fiel ao seu cônjuge não cobice adore a Deus sobre todas as coisas não proclame não chame o nome dele de Deus em vão não se prostre diante de ídolos de imagens de estátuas e guarde o sábado porque ele é o memorial da criação porque em seis dias fez o senhor os céus a terra o mar e as fontes das águas na bíblia o sábado constitui um selo um selo escatológico em Apocalipse 13 nós vemos uma batalha ali entre os poderes do mal e do bem assim como tem um selo nós vimos aqui em Apocalipse 14 um selo que é aplicado na testa na fronte na mente dos salvos também é uma marca da besta em Apocalipse 13 um capítulo antes que é aplicada na testa também ou na mão esses são estudos muito importantes que você deveria conhecer deveria estudar porque Apocalipse fala de decisões de posicionamentos ou estamos do lado do cordeiro e somos fiéis a ele como sendo parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus ou somos parte do povo que rejeita Cristo e adora a besta e o poder que está por trás dela Satanás sim é duro é complicado é difícil né mas na verdade Deus fornece o poder Deus adverte porque ele ama e ele quer que você seja fiel a ele o sábado é colocado no miolo da lei no centro da lei porque é um mandamento que mais de modo mais especial aponta para o Deus criador é o Deus que criou a vida neste mundo ao contrário do que diz a teoria da evolução outras ideologias que tentam afastar da mente de Deus o sábado seria na verdade um antídoto contra o ateísmo contra o abandono da fé bíblica infelizmente muitas pessoas esqueceram disso infelizmente esse poder chamado besta ou ponta pequena lá em Daniel capítulos 7 e 8 infelizmente esse poder testa de ferro de satanás acabou ofuscando essa verdade maravilhosa do sábado e da lei de Deus há pessoas que infelizmente acham que essa lei foi abolida quando o próprio Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra há pessoas que creem que essa lei foi abolida foi cancelada quando o próprio Jesus desde a infância guardou os mandamentos de Deus e diz pra nós se me amais guardareis os meus mandamentos você percebe que as três mensagens angélicas começam com justificação mas prosseguem com santificação você percebe que as três mensagens angélicas começam ensinando que a graça de Deus é a coisa mais importante porque não tem como você ser fiel sem amar não tem como você ser fiel sem reconhecer o preço pago por você mas quando você é justificado quando você aceita o perdão de Deus a primeira coisa que você faz é dizer senhor agora o que tu queres que eu faça pede e eu farei o que ele disse pra aquela mulher que foi surpreendida e adultério você está perdoada mas vá e não peques mais ou seja vá e seja fiel graça e obediência dão-se as mãos a justiça e a santificação a justificação e a santificação caminham juntas não dá pra separar essas coisas o cristão que reconhece que Deus é bom o cristão que reconhece que Deus só quer o nosso bem ele vai realmente viver a luz das verdades reveladas na Bíblia e vai perguntar senhor o que queres que eu faça e Deus vai dizer guarda os meus mandamentos isso caracteriza também o meu povo que foi perdoado o meu povo que foi justificado graça e obediência graça e fidelidade aos mandamentos de Deus terceiro o segundo ponto aqui o terceiro ponto aqui da lista de quatro que eu coloquei pra vocês o santuário evangelismo página 695 Deus confiara a seu povo uma obra a ser executada na terra a terceira mensagem angélica devia ser dada a mente dos crentes se dirigiria ser dirigida ao santuário celeste onde Cristo entrara pra fazer expiação por seu povo por que que é importante pregar a mensagem do santuário simples porque Cristo está nesse momento no santuário celestial fazendo uma obra importantíssima pelos seres humanos basta você estudar por exemplo o livro de Hebreus o tempo todo o apóstolo Paulo ali mostra a grandiosidade do santuário celeste em comparação com o antigo santuário terrestre a grandiosidade do sacerdote celestial Jesus Cristo em comparação com os transitórios sacerdotes terrestres ali Paulo faz o tempo todo uma comparação entre o sistema antigo que envolvia sangue de cordeiros de bodes vítimas animais que representavam Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá em João 29 ele compara isso com o sangue de Cristo que foi derramado de uma vez por todas pelos pecadores infelizmente esse mesmo poder que mudou o sábado pro domingo que é identificado no capítulo 3 de Apocalipse como a besta e lá em Daniel como a ponta pequena o mesmo poder infelizmente esse poder que mudou a lei de Deus de forma arrogante e absurda é o mesmo poder que tenta ofuscar a obra de Cristo no santuário celestial colocando em lugar de Jesus seres humanos pecadores igualmente pecadores pra supostamente interceder pelas pessoas isso é grave isso é uma blasfêmia na verdade só Deus pode perdoar pecados porque que Jesus várias vezes quase correu o risco de ser apedrejado porque perdoava as pessoas porque os judeus entendiam que aquilo era uma blasfêmia se Jesus não fosse Deus ele realmente poderia ser apedrejado como um blasfêmador mas como ele é Deus e João afirma isso e o Apocalipse afirma isso e vários textos afirmam isso ele podia de fato perdoar pecados e ele está no santuário celestial nesse momento fazendo isso por nós nos perdoando intercedendo por nós sendo o mediador entre Deus e os homens mas infelizmente Satanás não quer que as pessoas saibam disso ele usa poderes terrestres pra ofuscar essa verdade e afastar as pessoas da compreensão de que no santuário Jesus está olhando por elas ouvindo a oração delas e querendo entrar na vida delas como diz Apocalipse 3 então entenda que faz parte das três mensagens angélicas também a mensagem a doutrina do santuário celestial mas temos mais um quarto ponto a reforma de saúde conselho sobre o regime alimentar página 32 a reforma de saúde foi me mostrado é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano o povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica o lascivo apetite torna o homem torna homens e mulheres escravos obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas note a reforma de saúde a mudança do estilo de vida está intimamente ligada às três mensagens angélicas como o braço direito está ao corpo por que coloca ali o braço direito veja o braço direito é geralmente atribuído a aquilo que é utilizado no dia a dia é o instrumento de trabalho é o que abre portas a mensagem de saúde não é o corpo não é a cabeça mas o braço é muito importante você percebe ele prepara o caminho ele abre as portas e Deus realmente deseja que nós promovamos essa reforma de estilo de vida justamente porque ela nos ajudará a ter uma mente mais clara para discernir a vontade de Deus para compreender a palavra de Deus satanás trabalha em duas frentes para obscurecer a mente das pessoas alimentos midiáticos e alimentos físicos literais ele usa filmes séries conteúdos impróprios ou apenas fúteis para que a nossa mente fique realmente turvada fique cheia de conteúdos que não servem para nada e assim quando vamos estudar a bíblia não conseguimos compreender a profundidade dos ensinamentos há conteúdos concorrendo ali com os conteúdos que Deus quer colocar em nossa mente é a distração satanás nos tira o foco da verdade do que é essencial e há também os alimentos literais quantas quantas comidas e bebidas só servem para obscurecer os pensamentos para tirar a nossa nosso tirocínio a nossa capacidade de pensamento afiado tudo isso para prejudicar o nosso entendimento então é preciso entender que a reforma de saúde não é apenas para que possamos ter um corpo mais bonito não é apenas para que possamos ter uma aparência melhor ou mais longevidade tudo isso são consequências naturais a principal o principal motivo para que nós mudemos de vida do estilo de vida é para que possamos realmente ter uma mente mais clara uma vida mais saudável para servir mais a Deus tudo isso é questão também de adoração veja só eu quando preparava o livro missionário de 2018 que escrevi juntamente com o doutor Julián Melgosa um psicólogo o livro Poder da Esperança que por sinal está disponível em pdf aí na internet você procura o Poder da Esperança pdf você encontra e a distribuição é gratuita um livro que fala sobre saúde emocional e também verdades bíblicas ali no meio contidas bem quando eu preparava esse livro eu li vários livros sobre saúde física mental e um deles é o livro Corpo Ativo Mente Desperta de autores que são professores em Harvard um deles doutor John Hattie e esse livro me abriu a compreensão ou pelo menos me ajudou a fixar aprofundar um entendimento que já já tinha de que o cérebro é como se fosse um hardware e os pensamentos são o software se você tem um computador danificado em más condições os softwares não vão rodar bem nele não é verdade e às vezes é preciso tocar o hd trocar a ventoinha partes componentes ali do hardware né componentes sólidos para que os programas possam rodar os autores aqui esses doutores comparam então nós o nosso cérebro com hardware tudo que eu como tudo que eu tudo que eu faço com o corpo acaba afetando o cérebro e quando eu falo comida eu também quero expandir para os oito remédios naturais que nós conhecemos também não é verdade a luz solar o exercício físico o repouso adequado água que eu vou ingerir um pouquinho mais agora é confiança em Deus respiração correta esses oito remédios promovem a saúde do corpo e naturalmente a saúde do cérebro quando o cérebro está em boas condições é como um computador que pode rodar programas adequadamente então os pensamentos as emoções podem acontecer mais facilmente agora quando eu danifico esse mecanismo chamado cérebro o que acontece os pensamentos as emoções também vão ser atrapalhados e por causa disso muitas vezes vem depressão ansiedade estresse e coisas assim que estão realmente prejudicando demais esta geração por isso o convite de Deus é cuide da sua vida da sua saúde para que você possa ter pensamentos adequados corretos capacidade de apreensão mental conselho sobre o regime alimentar ainda página 18 diz uma vez que as leis da natureza são leis de Deus é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção devemos estudar suas exigências em relação a nosso próprio corpo ajustando-nos a elas a ignorância nessas coisas é pecado veja que sério isso aqui sabe o que me entristece é que muitas vezes eu vejo pessoas que quando compram um computador um carro novo elas vão lá no manual e estudam para ver como funciona como usar melhor esse equipamento mas nós temos um manual da vida a palavra de Deus e muito conhecimento que Deus nos deu por meio da revelação dos textos inspirados e negligenciamos talvez conhecer essas dicas esse conhecimento ou então vamos procrastinando deixando para depois a mudança de vida quando poderíamos estar fruindo as bênçãos neste exato momento se colocássemos a nossa vida em conformidade com essas instruções note que se você negligencia o cuidado do seu corpo da sua mente da sua vida você está pecando porque quebrar esses mandamentos também é quebrar a lei de Deus Deus estabeleceu mesmo Deus que estabeleceu a lei dos dez mandamentos também estabeleceu as leis físicas também estabeleceu as leis de saúde e colocar a vida em conformidade com essas leis é a coisa mais sábia que podemos fazer note você é livre não é verdade você tem liberdade de escolhas você pode subir agora no teto de sua casa e se jogar de cima para baixo dizendo assim eu não vou respeitar a lei da gravidade você é livre mas as consequências também chegarão até você como disse alguém nós somos livres para fazer escolhas mas somos escravos das consequências você é livre a comer o que quiser é livre a beber o que quiser é livre para cuidar do seu corpo do jeito que você quiser mas não se esqueça de que as consequências vêm e Deus quer nos proteger disso sabe eu tive uma experiência em que eu pude perceber na minha própria carne na minha própria mente alguns anos atrás cinco anos atrás mais ou menos essa realidade dura desde que me tornei adventista pouco tempo depois eu abandonei a dieta carne por exemplo só que muitas pessoas pensam que reforma de saúde é parar de comer carne quando isso pode ser apenas um passo inicial alguns acham que reforma de saúde é fazer isso ou aquilo apenas quando na verdade é um pacote de instruções sábias que Deus deixou e os anos se passaram eu cuidava da dieta comia pouco tenho uma vida mais intelectual digamos assim eu sou editor de revistas na casa publicadora brasileira trabalho no escritório então entendi que eu não precisava comer tanto assim e cuidava desses aspectos mas infelizmente fui negligenciando o exercício físico até que chegou um ponto eu tinha lá meus 40 anos mais ou menos a gente acha que a juventude dura para sempre não é e vai levando assim eu comecei a ter pensamentos negativos comecei a me sentir desanimado desmotivado até para ir ao trabalho que eu amo eu já não tinha mais tanto prazer nisso e eu resolvi fazer então algumas consultas médicas para ver o que estava acontecendo e tive que ouvir de uma médica veja eu que sou editor da revista Vida e Saúde que vergonha tive que ouvir de uma médica o seguinte você precisa fazer exercícios físicos você não pode continuar nessa vida sedentária você está caprichando na alimentação nisso nisso mas você precisa se exercitar que tapa na cara não é verdade e no mesmo tempo eu sentia realmente enquanto eu falava com Deus orava nos meus momentos de comunhão com Deus Deus me impressionando para isso também você precisa filho praticar exercícios físicos mas eu quero te confessar uma coisa eu não gostava disso eu não gostava de suar eu não gostava de me exercitar sabe qual era o meu prazer qual era o meu passatempo eu passo o dia inteiro lendo artigos preparando textos como editor quando eu chegava em casa à noite eu queria relaxar lendo um bom livro esse era o meu dia a dia e Deus me dizendo você precisa praticar exercícios físicos você tem que mudar de vida bem eu tentei dar desculpas para Deus eu disse assim senhor mas em que momento eu vou fazer isso eu trabalho o dia todo tenho minhas atribuições tenho meus trabalhos voluntários gosto de pregar o evangelho levanto cedo para fazer o reavivado por sua palavra como é que eu vou ter os meus momentos de comunhão contigo quando eu chego em casa eu quero ter tempo para a família também e Deus me respondeu sabe de que jeito filho você pode caminhar enquanto conversa comigo agora não tinha mais desculpas porque dá para fazer isso realmente não dá bem era o mês de julho frio na cidade onde eu moro Tatuí interior de São Paulo eu coloquei uma bermuda camiseta peguei o único par de tênis que eu tinha porque eu não precisava mais não usava mesmo e fui para fora de casa caminhar é um bairro tranquilo era escuro ainda e eu fui caminhar ali em volta de uns quarteirões eu caminhei eu acho que um quilômetro no máximo cheguei em casa exausto para ir para o trabalho subir a escada porque meu escritório fica no segundo piso lá na CPB para subir aquela escada foi uma dificuldade e eu vi quão mal eu estava em que condições péssimas de condicionamento físico segundo dia lá fui eu de novo calcei meu par de tênis fui caminhar e sabe que eu comecei a gostar daquilo respirar aquele ar fresco da manhã eu conversava com Deus enquanto via o sol nascer de vez em quando eu colhia algumas flores ali e levava para minha esposa quando ela acordava ela via aquela flor ali no criado mudo eu comecei a gostar disso com o tempo eu já estava correndo depois eu comecei a praticar o tal do exercício funcional um pouco mais intenso hoje minha esposa e eu fazemos musculação e sabe aqueles pensamentos negativos me abandonaram eu me tornei mais eu penso que útil inclusive eu conseguia carregar meu filho nas costas correndo brincando com ele pregar eu posso pregar muitas vezes eu ia pregar em alguns lugares passava lição na escola sabatina pregava no culto a tarde uma tarde inteira de palestras eu chegava no fim desse dia destruído com dor pelo corpo todo hoje isso não acontece mais porque graças aos exercícios o condicionamento físico me ajudou bastante por que praticar exercícios físicos por que cuidar a saúde obedecendo aos oito remédios naturais porque eu quero ter uma mente mais clara um lóbulo pré-frontal desobstruído para entender a voz de Deus para que eu possa ser um melhor pai um melhor esposo para que eu possa ser um melhor cristão um pregador para que eu tenha saúde a fim de ser útil na causa de Deus é por isso que acoplada as três mensagens angélicas está também a mensagem da reforma de saúde você sabia que isso revela também o carinho de Deus eu quero te convidar a abrir a Bíblia agora em terceira João verso 2 terceira João verso 2 um texto que eu em que eu vejo assim um carinho muito grande do nosso Criador do nosso Deus terceira João verso 2 diz assim olha como começa esse texto amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma veja Deus está preocupado não só com a sua saúde espiritual mas também com a sua saúde física porque ele sabe que nós somos um ser integrado nós temos pensa num banquinho com três pernas então cada uma das pernas corresponde a saúde física mental e espiritual se você tirar uma das pernas esse banco de três pernas cai se você negligenciar a sua saúde física a saúde espiritual e intelectual também será comprometida se você negligenciar o estudo a saúde intelectual a sua saúde espiritual e a sua saúde física também serão prejudicadas e igualmente se você negligenciar o aspecto físico o banquinho não se sustenta portanto cuide-se integralmente essa é a vontade de Deus fazendo isso você estará apto para ser um vaso de bênçãos para ser usado poderosamente por Deus para proclamar a mensagem mais importante que devemos dar ao mundo nesse momento as três mensagens angélicas de apocalipse 14 vamos compreender bem esse assunto e divulgar por meio de impressos da internet da voz pregar essa mensagem poderosa Jesus salva Jesus voltará Jesus tem uma lei que nos protege o sistema de erro babilônico vai cair e você tem que estar do lado da verdade vamos dizer isso às pessoas elas precisam saber elas precisam ter o direito que nós também tivemos de conhecer essa mensagem possamos imitar os pioneiros com a coragem que eles tiveram com tão poucos recursos fizeram tanto hoje temos muito mais recursos possamos ter a coragem deles e a unção do espírito para fazer isso também vamos orar pai bondoso muito obrigado senhor porque na tua infinita bondade nos convidas a uma reforma de vida tanto espiritual quanto física ajuda-nos pai a colocar nossa vida em conformidade com as tuas instruções com as tuas leis morais de saúde enfim tudo aquilo que tu criaste para o nosso bem para a nossa proteção e que ao fazer isso possamos ter a mente aberta para a verdade possamos ter a mente desobstruída das coisas que nos prejudicam que entorpecem o nosso pensamento e assim pregar com poder ungidos pelo espírito santo essa mensagem poderosa de advertência ao mundo as três mensagens angélicas abençoa senhor a tua igreja batiza a tua igreja com o espírito santo para que ela se levante nesse momento e pregue essa mensagem poderosa é o que nós pedimos e agradecemos em nome do senhor Jesus amém que Deus abençoe a sua vida a sua família a sua casa que Deus lhe conceda o poder para realmente colocar sua vida em conformidade com a vontade dele não se esqueça amanhã às 20 horas teremos aqui mais um tema dessa série Laodicianos o povo do juízo um grande abraço que Deus o abençoe não se esqueça Obrigado.